Todo estudante tem direito a meia passagem. Para não perder sua carteirinha, é preciso se recadastrar. Atualize suas informações até o dia 31 de janeiro pela internet. Para quem é estudante e não tem a carteirinha, pode se cadastrar em um dos 11 pontos de atendimento do Sinetran. Meia passagem 2014. Não perca a data. Prefeitura de Manaus. Sempre ao seu lado. A CIDADE NO BRASIL